Oi gente, hoje a gente vai tratar de um assunto sério aqui, que é a questão do suicídio, do aumento do suicídio nesse período de transição planetária. Eu até fiz uma palestra semana passada lá na Criste, em Sepitiba, aqui no Rio de Janeiro, e eu passei uma informação equivocada. Eu falei que a cada 40 minutos uma pessoa se suicida no mundo, não é assim. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Olha só, isso aí vai dar um total de mais ou menos 800 mil casos ao ano. Só para ter uma ideia, para fazer uma comparação, são 470 mil casos de homicídio contra 800 mil casos de suicídio ao ano. Olha só. E cada vez mais esse número está aumentando. Isso, a gente está falando de casos que são registrados, porque a maioria das vezes são classificados, são registrados como morte acidental. Então, a gente também não tem nem como aferir isso certinho. É uma estimativa que a Organização Mundial de Saúde faz e cada vez isso está aumentando mais. Só para a gente ter uma noção, no nosso país, a gente já está falando em termos de 6% da população, só aqui no Brasil os casos. Olha só. São 5% da população mundial e aqui no Brasil 6%. Então, a gente tem muito mais casos aqui no Brasil se a gente fizer uma estimativa. Bom, o porquê isso está aumentando nesse período de transição? Nessa palestra que eu fiz, eu comecei até colocando, primeiro, o porquê tanto tabu para a gente falar sobre o suicídio, né? Porque a gente ainda tem muito preconceito em cima das pessoas que cometem esse tipo de coisa. O suicídio ainda é visto por muitos como um ato de fraqueza, de covardia. Então, as famílias não querem ter esse estigma. Quando alguém da família se mata, é melhor até abafar o caso, dizer que foi morte acidental, do que trazer isso perante a sociedade, com medo que isso fique estigmatizado. Eu até contei lá o caso de uma conhecida minha, que a filha dela estava namorando com um menino, aliás, ao contrário, o filho dela estava namorando com uma moça, que a mãe dela se matou. E aí ela veio conversar comigo e querendo informações, sabendo se ela deveria dar força para o filho dela se separar, acabar com aquele namoro, um namoro já longo, de mais de seis anos, porque a menina poderia ter tendências também com a mãe e mais tarde fazer o filho infeliz. Só para a gente ter uma noção de como ainda há preconceito em cima disso. Então, nesse período agora que a gente está passando, a gente está vendo que cada vez mais os casos estão se aproximando da gente. Cada vez mais as pessoas estão sabendo de mortes bem próximas, ou dentro da família, ou com conhecidos. E por que seria que isso tudo, por que isso tudo estaria acontecendo, nesse período? Qual seria a origem desse aumento? Bom, eu separei em três principais fatores. Eu estou tentando sintetizar a palestra, que foi uma palestra longa, de uma hora, para não ficar um vídeo muito cansativo. Então, eu separei em três fatores. A causa física, que seria o primeiro, que é a própria transição planetária. O que está acontecendo? Por causa dessa mudança da frequência, a gente está sofrendo alterações no nosso corpo físico. E essas alterações estão trazendo muito desconforto para a gente. Dores de cabeça, taquicardia, palpitação, tontura, enjoo, mudança de padrão de sono, alteração, você fica entre se sentir bem, ter vigor físico e um super cansaço. Ai, que susto! Foi meu iPad aqui, que eu estou tirando uma colinha dele aqui da palestra, e ele acabou caindo. E todos esses... Não vou editar, não, eu nunca edito. É bom que fica bem natural. Todas essas alterações no nosso corpo físico, isso causa desconforto mesmo. E muitas pessoas acham que estão sofrendo de alguma doença incurável, começam a fantasiar, não é nem questão de fantasiar, porque procura médico, procura especialistas, fazem todos os tipos de exame e não conseguem encontrar uma causa que justifique todo aquele mal-estar real que a pessoa está sentindo. Então, acabam caindo na depressão, que é a causa maior desse... Na verdade, o que acontece? O suicídio, a gente sabe que seria o ápice da doença chamada depressão. A pessoa primeiro entra num processo depressivo e ela não consegue dominar a depressão, todo aquele mal-estar todo que ela está sentindo, aquele desconforto, e muitas vezes parte para o suicídio. Então, todos esses sintomas que eu falei ligados à transição planetária, estão causando depressão nas pessoas, porque elas acham que estão doentes, que estão com uma doença que uma hora vai explodir, vai aparecer, tipo um câncer, alguma coisa assim, entram em depressão profunda e acabam se suicidando. É um dos motivos, seria assim uma causa física. A segunda causa seria o despertar espiritual, que eu chamei de causa mental. O que está acontecendo também? Essa nova frequência causa o chamado despertar, onde as pessoas começam a captar novas ondas energéticas. A gente começa a perceber outras frequências e a perceberem o mundo de outra forma também, consequentemente. E aí você passa a se sentir um peixe fora d'água. No momento que você desperta, que você começa a ver o mundo com outros valores, dando importância a outras coisas na vida, que a maioria das pessoas não dá. Então você começa a se isolar cada vez mais, você começa a se sentir fora do planeta, fora dessa... de sintonia com todo esse sistema que tem ao nosso redor. E isso vai o quê? Levar também a uma depressão e pode gerar até... consequentemente pode levar ao suicídio. Então a gente tem a causa física, a causa mental, trazendo todo esse tipo de problema e o que eu chamei de causa espiritual, que seria realmente o ataque das trevas. Porque o que ocorre? Por causa dessa nossa transição, as pessoas estão começando a vibrar num padrão diferente. Consequentemente a galera do mal não está satisfeita com isso, está começando a perder a força que eles tinham aqui. Porque se a gente vibra num padrão um pouco mais alto, a gente sai da zona de atuação deles. Então eles não querem isso. Eles querem cada vez mais seres aqui embaixo, vibrando de acordo com eles, para que eles possam manipular mais facilmente. Porque no momento que a gente vibra igual, a gente está bem dentro da faixa de atuação deles. Eles conseguem nos acessar com muito mais facilidade. Então diante dessa perda, a gente está realmente, da nossa própria evolução, da gente estar conseguindo sair sozinho, só pelo fato da gente reverberar junto com o planeta que tem horas que tem picos mesmo de frequência, isso faz com que a gente saia da zona de atuação deles e eles não estão satisfeitos. Então o que eles estão fazendo? Eles estão cada vez mais influenciando as pessoas que estão dentro da faixa de atuação deles para cometerem o suicídio. Porque no momento que uma pessoa se mata, ninguém se mata feliz. Eu costumo dizer, ninguém acorda, hoje eu ganhei na Mega Sena, hoje meu dia está maravilhoso, hoje está tudo lindo e eu vou me matar. Não funciona assim. Então quando você parte para um ato desse, você não está feliz. Você está com o teu emocional abalado, você está toda em desequilíbrio. Então se você desencarna, mesmo que você seja uma pessoa que tem um nível consciencial melhor, no momento que você desencarna, você vai estar um pouco ainda totalmente abalado, vai estar fora do seu padrão normal e você vai sair, você vai desencarnar o teu perespírito, vai para onde? Para um local onde você vai encontrar pessoas que estejam também desequilibradas como você está. E aí eles estão do lado de lá, essa galera do mal, aguardando essas pessoas que chegam assim em desequilíbrio, até para enganar. A intenção deles é continuar manipulando o povo aqui embaixo. Então você chega em desequilíbrio, eles se passam por bonzinhos, te convencem a fazer trabalhos para eles, quando na verdade, aí você acha até que você está fazendo, ah, agora eu fiquei livre do meu sofrimento lá embaixo, agora sim eu estou livre para trabalhar aqui, para a espiritualidade, aí você começa a trabalhar para a espiritualidade negativa, achando que está trabalhando para os bons espíritos. Isso também acontece de montão do lado de lá, viu gente? Então nós temos essas três principais causas, que eu vejo como agravantes, por isso que as pessoas estão entrando em depressão. A gente, nesse período, é bem fácil mesmo, a gente perder a nossa linearidade, porque como o planeta está oscilando, a gente acaba oscilando junto. E a gente precisa prestar muita atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Qualquer mudança de comportamento, qualquer atitude diferente, gente, vamos dar atenção, vamos dar carinho, sabe? Não é frescura, depressão não é frescura, depressão é uma doença séria, realmente a pessoa não consegue se adequar a esse mundo. Nada tem graça, tudo passa a ficar sem nexo, sem sentido, a pessoa não vê mais objetivo para estar vivo. Numa depressão profunda, você não tem vontade, você fica completamente apático, você não tem vontade de fazer nada. Então, qualquer mudança de comportamento de uma pessoa dentro da nossa casa, de um ente querido, de amigos, às vezes a gente nem percebe o pedido de socorro do outro. Mas vamos dar atenção, viu? Nesse período a gente tem que ficar bem ligado, e conosco também. A gente tem que ficar o tempo todo orando e vigiando. Saiu um pouquinho do padrão? Então, se você não está se sentindo legal, faça a prece, porque qualquer pessoa que esteja num padrão mais baixo está se tornando presa fácil para eles. Eles, quando eu falo eles, é o lado negativo da espiritualidade. Então, eles estão se aproximando da gente para realmente tentar captar a gente para o exército deles. Então, a maneira que eles encontraram é essa. A gente anda muito insatisfeito com a vida, com tudo que está acontecendo ao nosso redor. A maneira que eles encontraram é de realmente vir aqui, colocar minhoca na nossa cabeça, fazer com que a gente se suicide, porque chegando lá de lá, eles estão esperando para mostrar um mundo maravilhoso que não tem nada de maravilhoso. Vão tentar nos iludir para que a gente continue trabalhando dentro da maldade deles. Então, a gente precisa ter muito, muita atenção a quem está ao nosso redor, aos pedidos de socorro silenciosos que muitas vezes chegam até a gente e a gente não percebe. Vamos ficar ligados em tudo isso. Porque a única, eu digo que a única ferramenta, talvez o único remédio que a gente tem para curar isso tudo é o amor. Nada mais. É lógico que existem alguns remédios, alguns medicamentos para minimizar a depressão, é válido também, quem está se sentindo mal procurar ajuda médica, tentar corrigir níveis hormonais no organismo para ver se equilibra um pouquinho e sai dessa vibe. Mas o amor ainda continua sendo o melhor remédio. É a atenção, é o carinho, é a gente ouvir o outro. Ouvir, dar atenção mesmo, olhar o outro. Não é só ver, sabe? Olhar com coração. Saber escutar, saber compreender que aquela pessoa não está passando por um momento legal e chegar ali e passar ânimo e força. Bom, a gente tem que ficar ligado mesmo, os números estão aumentando, não é brincadeira. As crianças estão sendo atingidas porque é uma forma que eles também encontram de desestabilizar as famílias. Você pensa, um caso de suicídio numa família, se é a espiritualidade negativa. E por que eles pegam as crianças? Porque as crianças, elas são mais sensíveis, elas são mais perceptivas. Elas conseguem ouvir melhor a outra dimensão. Então, eles estão usando isso também para desestabilizar famílias inteiras. Eles se aproximam das crianças. A gente vê que o número está aumentando entre as crianças também. E isso faz com que, de repente, uma família toda acabe se desestruturando e sendo um instrumento nas mãos deles também. Assim como os jovens que se drogam também se tornam presas fáceis. Porque as drogas ampliam a nossa consciência, a nossa percepção. E isso faz com que esses jovens que se drogam tenham um acesso, seja um canal de comunicação mais fácil. Então, eles também se aproximam e utilizam isso para influenciar negativamente. Então, gente, é ficar o tempo todo orando e vigiando, viu? Pedindo ajuda da espiritualidade boa, chamando pelos nossos mentores, pelos nossos amigos espirituais e atentos a qualquer mudança de comportamento daquelas pessoas que estão ao nosso redor. É um papo sério, né? Foi até engraçado. Eu não consigo falar tudo sério. Tinha que acontecer um acidente aí no meio para a gente quebrar um pouquinho a seriedade da coisa. Mas vamos ficar ligados, ok? Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.